o olá galera do youtube eu sou o jama esponete meridinho e sejam muito bem vindos ao meu segundo episódio de deite a mano toda hora esqueça deite a live cacete é o seguinte nesse vídeo aqui eu vou passar uma fase aqui eu vou ensinar algumas coisas pra vocês aqui que eu aprendi aqui pra quem não souber tá pra quem já jogou chinês já por 200 anos não precisa não vai achar esse vídeo inútil mas não tem umas coisinhas que eu descobri aqui por exemplo que legal é então por exemplo vai o seu a gente vai ganhar cotone daqui alguns dias né daí você pensa assim imagina eu essa mana aqui ea cotone eu não sei como que a jogabilidade delas eu não sei se eu vou gostar e tal será que é bom será que é ruim é você pode fazer o seguinte ó você seleciona que a personagem aqui ó no rock sumo aqui ó inclusive se você for fazer algum sumo de jogo faça o sumo aqui no rock sumo no rock sumo tá porque quando você faz 60 somos aqui aqui em cima eu ouvi falar que você pode escolher uma das personagens aqui tá então por exemplo digamos assim eu quero experimentar a cotone já se escolhe a cotone aqui nesse botãozinho aqui embaixo aqui também aqui ó escrito trial você pode clicar aqui entre ela aqui ó e você pode testar personagem entendeu daí você pode você não precisa ter personagem você pode testar ali já e aí e lá ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha lá, outros que o dela aqui, eu não sei se é coisa daqui, mas nesse modo aqui, eu não sei se é coisa dela, da personagem, mas você encheu o range dela para usar o especial dela, não sei se é só aqui, mas aqui é o especial dela, olha lá, depois que você usa ela fica atirando, olha que legal, entenderam como que faz? Então é assim. Por exemplo, digamos que eu quero testar a Kurumi, vai, clica aqui, testa a Kurumi daí, olha lá, quer ver? Olha lá, vindo? Olha lá, viram? Então você vai aqui, você testa a personagem que você quiser, olha lá, quer testar a Ellen? Vai lá, testa a Ellen. Entendeu? É bem simples, então isso aqui, sei lá, é uma coisa que pode não ser útil para muita gente, né, mas para quem é nível baixo e quer testar as personagens antes de pegar elas, é uma boa, né, mano? Caraca, Ellen, meu Deus, como ela é boa de jogar a Ellen, Jesus Cristo. Olha isso, ela defende também, what the fuck? Meu Deus do céu, Ellen é muito boa de jogar, gente, você é louco, entendeu? Então vocês podem testar, eu não sei se tem como testar aqui no Spirit aqui também, será que tem como? Por exemplo, deixa eu ver aqui, não, aqui não tem, né, é que tem practice aqui, ó, tá vendo? Mas aqui nos outros não tem. Mas você entendeu, né, como que pode, você pode testar lá, né? Manjaro, mano, é um bagulho, é um bagulho que às vezes tem aqui, né, muita gente tá, que às vezes muita gente não sabe, né, mano? Vamos continuar passando aqui os bagaços aqui, 20 combo, papapá, eu quero testar a nova mana que eu peguei aqui, vamos ver. Vamos lá, mana, eu gostava da mana, a mana nível baixo ali, eu não vou mentir não, vocês, era, ela tinha uma habilidade que juntava os inimigos e tal, era muito gostosinho, mano, usar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, achei que ia aparecer inimigo, mas não apareceu. Ah, tá, 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 tá. Eu só usei só pra ver se precisava usar na fase. É o que eu não lembro. Eu acabei de ler, mas não lembro. Entenderam? Só pra ter certeza, sei lá. Hum. Eu vou farmar a Kurumi depois. Vocês vão farmar a Kurumi depois também? Pra quem não pegou a Kurumi, tem como vocês farmarem ela, tá? Não, eu vou deixar a touca pro primeiro, porque eu já acostumei já. O nick do cara é Panty Thief, mano. Puta merda, mano. Esse cara é foda, viu, bicho. É, parece que as mesmas falam do anime, mano. Sinceramente. Eu esqueci de... Eu preciso melhorar a minha mana também. Panty Thief, mano. Eu vou deixar isso. Eu, eu vou deixar pra vocês. Bum! 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 Delicioso Curme manda umas frases muito, né? Às vezes Eu acho que eu gostei um pouco mais da mana Rank normal do que essa daqui Eu acho, viu? Sinceramente Ah lá, tem um date ali Em cima ali já F3? Awakening... Ah, tem que ser Awakening... Como é que é que é? Ok Eu preciso ver como que eu vou lidar com esse negócio de energia aí da mana aí, mano Eu preciso ver como que eu vou lidar com esse negócio de energia Essa energia vai aumentando enquanto ela não está na partida? Será? Será? Ai, não É... 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 É onde baixa, né? Vai Eu escolhi a opção que... Que fala que o aquário é cheio de encontros e tudo Puta... Puta... Eu vou colocar a opção Eu vou colocar a opção Ah... Lingerie ali, ó Lingerie ali, ó Hahaha Só vamos... Vamos seguir o... Haha Vamos seguir o... O anime, né? A roupa tá diferente Eles deram uma mudadinha Tá ótimo, Kurumi Nossa, eles deixaram dublada a Kurumi aqui Hahaha Tá maravilhoso, meu bem Vamos seguir o anime, né? Quem não assistiu o anime também, vai assistir o anime também, mano Cadê a... Ela tá na parte de comida, né? Sempre tá, né? A touca Não é por nada, não Mas a touca, ela só pensa em comida Só, mano Ah, que bonitinho Hum... 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 Essas partes eu nem preciso ver Porque as que eu já assisti no anime já, sabiam? Por isso que eu pulo, né? Porque tipo, oh, eu tô desinteressado Não, eu vi no anime Entendendo? Então... Eu já sei o que acontece Se fosse um eroguê dos meus eroguês, aí eu leria tudo Event, mano, o que é isso? No meu eroguê eu leio tudo, gente Tudinho Mano, eu leio tudo Ai, a parte... Ai... Você pode ver que eu já notei que era a parte que ele ia no encontro com as três, entendeu? Faz um tempinho que eu assisti, mas eu lembro um pouco Ah, daí eu lembro que caçam a Kurumi, não é? Durante o encontro, não é? Um bagulho assim? Alguém tem três fotinhas ali Pã, 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 pã Tã, 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 tã Preciso upar, mano Não vou esperar liberar as fases ultim... ultimate, não As fases na dificuldade extreme Very hard, sei lá o nome aqui Pra mim usar os negocinho que upa em dobro, lá Pum, pum, pum Morreu tudinho Bom, bom, bom A garota coelhinha aí, ó Ela só parece fraco só, viu? Porque é forte pra cacete Eu acho que não... Eu acho que não tinha pra usar ultimate, tá tranquilo, tá tranquilo Beleza Passei em 30 segundos a fase, foi tranquilo Passar de baixo aqui O que que isso aqui faz? Quando o HP estiver menos de 30% Aumenta a defesa em 10% Porcaria Usa awakening Perca menos de 60% do HP total Traga um aliado para dar assist pra você Claro, why not? Pronto, aliado já tá ali Preciso dar um awakening E não posso perder muito o HP, é isso, né? Eu acho O problema é que pra liberar a Kurumi é 60 fragmentos, mano Vai demorar um ano, um mês pra liberar ela Ou dois Não sei Eu vou usar um pouco a touca aqui Pra mim encher o especial dela Pra eu usar o awakening logo já, mano Bom, 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 bom Isso Ei Fiquei o botão errado Agora sim Já era Olha lá Tô quase upando pro nível 19 Eu acho que era 19 Mais treta aqui E depois eu acho que vai ser um date daqui a pouco Ai, a mana eu vou ter que jogar Pera, deixa eu trazer a outra mana Ah, não pode ter duas mana Ai, que legal Então vem a touca Mano É um pouco forçadinho, né? A voz, né? Percebendo Porque ele não está morrendo Cara, é o braço ali do cara ali, vocês viram que louco É a Kurumi Certeza que é a Kurumi Ana Obrigado por assistir Ana Tô com um pouco Ai, que legal E aí Eu tira Mais uma vez Eu vim Eu queria Tua Eu 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 Exatamente. E o que eu quero? E deixa eu jogar. Deixa eu passar. É todo mundo que eu gosto de jogar. Eu vou estúpidos. Eu vou estúpidos. O que eu tinha que fazer aqui mesmo? O que eu tinha que fazer? Fazer 20 combos, não levar muito hit, levei 5 hits. Não cair muito uma vez no chão. Ei! Tranquilo. Aqui tem um Date, depois eu preciso ter nível 19. O bom é que... Peça para a Kurumi é desistir dos poderes do Spirit dela. Eu lembro. Spoiler, ela não vai desistir. Eu vi a Kurumi sendo morto lá. Vamos falar. Vamos falar a verdade, mano. Vamos ser sincero. Eu gosto de ver o personagem que fala logo. Nossa, eu odeio o personagem de anime que não fala as coisas, sabe? Tipo, acontece alguma coisa e fala assim, na demonai, sabe? Sabe aquele famoso na demonai? Ahn... Se não fosse por você, eu teria me tornado tipo a Kurumi. Você não é tipo assim. Você não é um espírito ruim. Vamos falar a mesma coisa que... Vamos falar a mesma coisa que ele fala no anime, vai. Vamos falar a mesma coisa que ele fala no anime, vai. Eu não sei porque ela quer comer ele, na verdade. Isso daí, eu não sei. Daí, deve ser uns bagulhos lá na frente da história. Eu não sei nem se vai ter uma nova temporada. É verdade. Não sei nem se vai ter uma nova temporada. Ela está com medo de mim? Hum... 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 Tem que ter mesmo. Medo de mim. Ai, ai, ai. Me disseram que as opções que a gente faz aqui, na parte da história, não mudam nada. Mas... Bom, enfim, né? Se você quer me comer, você não pode me deixar morrer. Vamos, vamos, vamos de primeiro Why not? Estamos aqui já mesmo Não vai deixar matarem a gente Porque ela precisa comer a gente Me chama para o encontro primeiro, meu bem É verdade, esse jogo é sobre isso Ok, só no apanhar e passar rápido Kamui? Ah, é o Kauê Ela está sem a força dela, ô dó É que já foi pego pelo Shiro É Shiro, né, mandou o protagonista, não era? Shiro Esperar aquela bomba ali Boom, 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 boom Olha o Gelin Nossa, eu joguei o Gelin do lado errado Espera aí, está explodindo ali, espera aí, né Parece que tem um dano massa mesmo assim, essa outra mana aí Me pede por mim, Jin Eu sei que os encontros do... Na parte de encontro muda umas coisas lá Você aumenta pontos com o personagem, você ganha coraçãozinho, você libera uns bagulho Nisso Ah, eu não posso usar skills, eu odio esse negócio, mano Deixa eu pegar uma Kurumi forte aqui pra me ajudar nessa fase, então Já que os caras não deixam... Já que os caras não deixam usar os bang aqui, mano Que saco, meu Eu acho que seria bom eu sumonar aqueles negócios de equipe lá, mano Só não sei quanto que eu vou fazer isso daí Extremamente perigoso Usei duas skills, não posso usar mais do que 16, beleza, peraí Usei 4 skills Usei ultimate, beleza Agora eu acho que preciso passar rápido, eu não sei É, preciso passar rápido agora Origami, eu nem sei se a origami é boa nesse jogo Preciso ver depois também Beleza, certinho Olha lá, nível 19, certinho, mano Olha lá Só faltam essas últimas fases aqui agora só O vídeo tá com 24 minutos Eu não sei se eu vou até o finalzinho, viu Será que é melhor parar por aqui? Senão o vídeo fica muito grande, a galera reclama Então, na parte do date aqui Aqui muda, ó Porque... Ai, a coisa ali tá... A outra ali tá infeliz Quando ela estiver infeliz, você tem que ir num date com ela Pra ela ficar mais felizinha O problema é que meus pontos de date tá lascado, mano Olha lá, ó Você vai aumentando os pontinhos ali e tal, mano E vai ganhando Tem um negócio aqui também, né Aqui, ó Você libera aqui, ó Normal ending Hide ending Olha lá, ó Tem um monte de coisa ali pra você True ending ali, ó Tem um monte de coisa pra você liberar aqui Manjaram? Então é isso aí Mas eu vou parar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal Deem like pra me ajudar aqui de graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Falou pra vocês Se cuidem Tchau, 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 tchau Conforme eu for melhorando o show aqui Depois eu acho que faço um guia Se vocês quiserem, sei lá Falou, tchau, 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 tchau Se inscreve e dá like Tchau, 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 tchau